Vai tomar no cu, que bagulho horrível. What the fuck? Mucolol, você foi xingado pelo Mucolol e é zoado até hoje. Papaieto, como é que essas merda pegam a viu, moleque? Olha isso. Ah, é o João Paz. Caralho, é ele, agora eu entendi. Caralho, belo olhar, belo olhar, seduzente. Caralho, o olhar. Sim, sou eu mesmo. Certeza que você já viu esse vídeo. Toma um skip. Já tem que ser lerdão. Durante, lerdão, já vi que não é de um cara que atividade vai tomar um insta skip. Olha a câmera. Caralho, uh, topa. Sim, sou eu. Você quem, moleque? Nem te conheço. Sim, sou eu mesmo. Me ajuda com o nome do meu cachorro. Júlio! Eu sei que é difícil me achar, me encontrar, mas sou eu. Eu sou o menino do TikTok. João Fers. Sim, gente, o moleque do vídeo sou eu. Que foi humilhado em cinco línguas, tacado no chão, pisado em cima, refutado mil vezes, e ainda me mandou arranjar um emprego. Mas, gente, chegou em um nível que nem eu tô conseguindo controlar isso. Gente, até a Vanessa Lopes entrou. João Fers tá achando que virou celebridade aqui com esse vídeo também, né? No meio, tadinha. Vanessa, desculpa, de coração. Porque, tipo assim, eu fiquei tão nervoso na hora que eu não sabia nem o que falar. Aí eu só soltei seu nome. Gente, mas eu vou contar como isso aconteceu nesse dia. Eu comecei a, tipo, conversar com os outros no amigo, dar risada, tava super engraçado nesse dia. Porque eu tava zoando com as pessoas que eu era famoso. Então, tipo, eu falava assim, você me encontrou. Sim, sou eu. Não param de comentar isso. Aí, caiu nele, né? Por algum acaso. E ele me humilhou. Eu tava gravando na hora, então... Oh, humilhou? Que isso? Ô, moleque, aí, papai. Tem gente que fica falando aqui na live que... Ah, não, que o Mookalol tem essa cultura de querer humilhar os outros. Tá maluco, pô? Cara, somos todos iguais. Ninguém merece passar por nenhum tipo... Essa palavra humilhação me dá dojo. Porra de humilhação é o caralho, rapá. Aqui todos são bem tratados. É, no mínimo, uma gastaçãozinha de onda. Tá ligado? Uma brincadeira. Mas aí, se você chegar pra mim e mandar o papo reto e falar... Pô, Mookalol, o que que tu acha do João Furso? Vou falar, na moral, um homem belo, bonito e belo. Ia ser mídia, um Godlofarzinho agora. Porra. Tamo junto, gostosão. Mas ninguém te perguntou porra nenhuma. Então, no dia seguinte, eu mostrei pros meus amigos a gravação dele me humilhando. A gente já rachou. E no outro dia, todo mundo começou a me mandar um vídeo que eu tinha bombado no Twitter. Fiquei assim... Porra, cliparam a live dele e tão começando a postar. Enfim, parou em diversas redes sociais. Agora tá bombando. Tem gente me xingando no direct. Tem gente mandando amizade pra mim em todo o que é canto. Mandando até áudio. Mandando tomar no... E é isso, galera. Continuem tato. Gente, um beijo do João Furso. Isso aí foi pra vocês, tá? Ele tava falando diretamente com você nesse sininho. Manda salve pro meu irmão.